Olá, eu quero falar com você agora sobre a vergonha que a Torre de Vigia já está passando nas redes sociais. Talvez você diga assim, eu não sei do que você está se tratando. É simples, eu explico. Está vendo esse livro aqui, que conta uma falsa história da organização? Pois é. Esse livro não conta, por exemplo, que os verdadeiros seguidores de Rússia estão vivos. Estão vivos, inclusive no mundo. Ah, e mais um detalhe, sem serem perseguidos na Rússia, viu? Sabia disso? Os verdadeiros seguidores de Rússia estão vivos. E é muito interessante que testemunhas de Jeová, um pouco mais esclarecidas, inclusive que estiveram em Betel, já procuraram esses estudantes da Bíblia, já compararam, já se dissociaram. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o nome Testemunhas de Jeová, adotado em 1931, nada mais foi do que uma jogada de mestre de Joseph Franklin Rutherford para separar o povo leal, não a Jeová, mas a ele. Quando comparado os ensinamentos do pastor Rússia com os ensinamentos de Rutherford, existe aí uma lacuna enorme, intransponível. Por isso, os estudantes da Bíblia originais de Charles Taze Rússia podem ser encontrados hoje na internet, você pode encontrá-los como estudantes da Bíblia de Chicago, você pode encontrá-los como, aqui no Brasil, estudantes da Bíblia associados. Sabe o que é interessante? Que esses estudantes da Bíblia, do tempo de Rússia, eles fazem congressos, você não sabia disso, né? Eu sei que é Testemunha de Jeová. Eles fazem congressos, eles fazem tudo que as Testemunhas de Jeová fazem. É, é isso aí. Só que eles estão aí agora, né? E eles reivindicam, sim, eles reivindicam, sim, é só você assistir os vídeos deles, que você vai entender. Eles reivindicam que a continuidade do trabalho do pastor Rússia não é dada por Rutherford, é dada por eles. O que que isso significa? Sabe o que isso significa? Que a torre de vigia, que se arvora a apresentar-se como única organização de Deus, é um desvio de um já desviado grupo. Com uma diferença. Esse desviado grupo parece que caminhou e encontrou Jesus. Porque se você assistiu os vídeos dos primeiros estudantes da Bíblia, eles até têm algumas crenças um pouco estranhas ainda. Mas você vai ver que eles falam bastante em Jesus. Ao contrário da torre de vigia, que quanto mais longe Jesus estiver, melhor. Jesus é aquele menino de recados, né? Na organização. Serve pra finalizar a oração. Jesus finaliza a oração e tá tudo certo. Bom, por que que a maior vergonha é da torre de vigia? Imagine que você tem uma empresa, você desaparece por algum tempo, porque o seu sócio se tornou mais forte financeiramente do que você. Aí todos perguntam, puxa, mas cadê o João? O João, ele não existe mais. O João desapareceu. O João morreu. Alguns anos depois, as pessoas encontram o João fazendo um produto similar. Ô João, mas você não morreu? Não. Ah, mas o seu sócio falou que você morreu. Não, ele mentiu. É exatamente o que tem feito a torre de vigia. Mentido acerca dos estudantes da Bíblia. Eles mentem também quando dizem que não existe divisões na torre de vigia. Só pra você ter uma ideia, lá na Rússia tem testemunhas de Jeová que não são submissos à torre de vigia. Pelo menos dois grupos. Você vai aprender isso também aí no vídeo dos estudantes da Bíblia associados. Eu vou dar uma dica pra vocês. Se inscrevam no canal dos estudantes da Bíblia associados. São pessoas que saíram de Betel. São pessoas que estão tentando restaurar os ensinamentos do Charles Taze Russell. Bom, eu acredito que com os meus vídeos, com os vídeos do Osmanito, com os vídeos aí do Fernando Gale e outros, você que me assiste já tem capacidade de julgar. Você tem capacidade de julgar se o ensinamento dos atuais estudantes da Bíblia condizem com as escrituras ou não. Mas vale a pena conhecer. Eu vou colocar aqui o link de pelo menos dois vídeos. Aí você já entra no canal e se inscreve. Mostra isso pras testemunhas de Jeová, porque as testemunhas de Jeová não sabem. Eles contam nessa história, eles ligam o Rússia com eles de uma maneira assim muito tranquila. Mas se o Rússia estivesse vivo hoje, o Rússia diria não reconheço esta organização. Não reconheço. Aliás, o próprio Rússia nunca quis dar nome à organização. Isso é coisa de Rutherford apenas para separar, né, aqueles que seriam leais a ele ou não. Portanto, a maior vergonha da torre de vigia. Os seguidores de Rússia reapareceram no cenário mundial. Os seguidores de Rússia estão aí com um discurso bastante interessante. Estão na internet mostrando, comentando as revistas A Sentinela, indicando como a torre de vigia tem usado e usou, né, de uma certa maneira, de modo leviano, o nome do pastor Rússia. E depois, simplesmente, acabaram e colocaram ele no início da história, porque não dá para assumir. Então, eu vou deixar dois links, vocês compartilhem. Vejam a maior vergonha da torre de vigia. Os estudantes da Bíblia sumiram. Passados alguns anos, os estudantes da Bíblia reapareceram. E eles tomaram o lugar desse povo. O que que acontece? As testemunhas de Jeová, como nós conhecemos no seu formato hoje, são uma facção, uma apostasia de um grupo que já havia sido uma facção através de Rússia, ou da igreja congregacional e da igreja presbiteriana com seus moldes adventistas. Nada contra a ideia do Rússia tentar buscar a verdade na palavra de Deus. Nada contra. O que eu sou contra é a falta de honestidade que eles poderiam revelar para os seus adeptos que os estudantes da Bíblia estão presentes ainda hoje. Quanto a doutrinas, os estudantes da Bíblia são muito abertos. Também praticam a desassociação, mas não como a torre de vigia. Tem algumas crenças ainda diferenciadas do cristianismo ortodoxo. Mas tem um discurso interessante. Eles têm um discurso muito importante. De que existe gente boa em todo lugar. Isso, não. A culpa não é do Rússia. O Rússia, quando começou esse movimento, eu entendo que o Rússia eu não conhecia de hermenêutica, o Rússia eu não conhecia de grego, o Rússia eu não conhecia nada. O Rússia era um aventureiro, era um cara tentando entender a Bíblia. Era um cara tentando entender a Bíblia. Agora, o problema todo das testemunhas de Jeová de hoje se chama Joseph Franklin Rutherford. Eu vou deixar os links, consultem, curta, espalhe e compartilhe. A maior vergonha da torre de vigia. Aqueles que um dia, eles acharam que saiu do cenário, reapareceu. Reapareceu e eles reaparecem, reivindicando os ensinamentos de Rússia e sendo a linhagem de Rússia a continuidade de Rússia. E você, que é testemunha de Jeová, sabia disso? Está aqui um fato curioso para você. Deus abençoe. Um grande abraço. Curta, espalhe e compartilhe esse vídeo. Bom, eu quero lembrar você sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, por que esse livro é importante? Bom, porque esse livro é importante, vai mostrar para você a máscara do corpo governante. Essa máscara que vai caindo de vez em quando. Bom, aqui você também vai ter uma situação muito legal, porque você sabe que tudo que você aprendeu na organização são ensinamentos humanos. Tudo isso aí são ensinamentos humanos. Nada vale. Tudo ensinamento humano. E aí, pessoal, olha só que legal isso aqui. Aqui você tem todas as citações para você ler no próprio site da torre. Olha que legal. E ainda vai tirar da sua mente aquele medo de armagedom, medo de ter saído da organização. Tudo isso nesse livro. Isso aqui, na verdade, não é bem um livro. Isso é uma enciclopédia. Esse livro é livro de cabeceira para uma pessoa que é testemunha de Jeová. Para quem saiu, então, nem se diz. Para quem é, já é livro de cabeceira. Imagina para quem não é. Tá bom? Então, Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples. Você vai enviar a palavra verde para o WhatsApp. Esse é o WhatsApp. Tá aí, obrigado, a irmã Leila, que colocou para a gente. E esse livro aqui, que é o livro O Tempo do Fim, você vai mandar a palavra azul. Por que esse livro aqui é interessante, Ancião? Esse livro aqui é interessante pelo seguinte, pessoal. Esse livro aqui vai ajudar você a compreender a verdade. Vai te trazer a esperança de novo. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que é Armagedom. Você vai aprender que os seus parentes, que não são testemunhas de Jeová, não vão morrer no Armagedom. Você vai aprender que os seus parentes, que não são testemunhas de Jeová, serão ressuscitados no juízo final. Não serão ressuscitados na entrada do milênio. Você vai aprender aqui, por exemplo, sobre... de tribulação. Tudo o que você imaginar, você vai ter aqui nesse livro. Então, vale muito a pena o milênio, como vai ser. Você vai perceber que é tudo diferente do que você aprendeu. Você manda para mim a palavra azul. Esse livro custa só R$ 70,00. E esse livro aqui também custa só R$ 70,00. Mas se você pedir os dois, você manda para mim a palavra verde e azul. E aí você vai receber os dois por apenas R$ 130,00, porque aí existe uma economia no frete. Vale muito a pena, pessoal. Não perde tempo. Então, aproveite e mande já a palavra verde para o livro Proclamadores, ou a palavra azul para o livro Tempo do Fim, ou a palavra verde e azul. Tá bom? Então, não perca tempo. Mande já para que nós possamos atender você da melhor maneira possível. Lembrando que nós atendemos o mundo inteiro. O mundo inteiro. Bom, eu vou ficando... Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus.